Eita pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estava aqui, ali mirando mais uma vez a passagem aqui da minha varanda Aquele sol lindo, céu aberto E estava me lembrando sobre a questão do submersível Um submarino, o qual foi a profundidade de quase 4 metros Estava vendo algumas coisas aqui, algumas reportagens Que estão começando a informar que o dono desse submersível Ele foi avisado muitas vezes por outras empresas Por outras pessoas que não descessem Até essa profundidade com o submersível Porque algo poderia acontecer e ele não deu ouvidos Ao que essas empresas e essas pessoas falaram para ele Ele confiou na própria capacidade dele, no próprio pensamento dele E acabou colocando em risco a vida de outras pessoas E eu estava refletindo algumas coisas sobre isso Porque não é diferente na nossa vida Quando algumas pessoas nos avisam de algum perigo E alguma coisa que possa acontecer E muitas vezes nós não queremos dar ouvido Principalmente jovens Que não dão ouvido a seus pais Quando eles avisam do perigo Já o que pode acontecer Já o que pode acontecer na sua vida pode trazer consequências Até de morte E por isso eles estavam lá Porque era uma viagem muito cara E eu creio que esse dono dessa fábrica Desse submersível Ele planejou Por muito tempo Mas que por não dar ouvidos Até quem entendia do assunto Da questão assim como ele Ele confiou no seu próprio entendimento Ele se trouxe dando para a sua vida E para a vida de outras pessoas Então isso é muito perigoso Quando nós não damos ouvidos Principalmente ao que Deus fala Ao nosso coração Ao que Deus nos mostra Porque Deus muitas vezes quer nos mostrar lá na frente O que pode acontecer com nossas vidas E isso é muito perigoso Quando nós não damos ouvidos A voz de Deus Ao que Deus quer nos mostrar Ao que Deus quer nos livrar E isso é muito perigoso Então eu quero deixar esse comentário como alerta para as nossas vidas Quando alguém nos avisa algo E principalmente Deus nos avisa algo Nós devemos dar ouvidos E analisar A situação Porque a nossa vida é passageira A nossa vida é como um sopro Ela passa E devemos estar preparados Beleza? Então esse é o meu recado Pessoal, vocês que deixem um like Curtam aí E se inscrevam no canal Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau